Irmão, cidadura, cidadura, irmão Cidadura, cidadura, irmão Cidadura, cidadura, irmão Cidadura, cidadura Vixe, que puta, irmão Tem alma, não, tô lá, cada um Chame a cara, era pra pegar um barba Só não tinha bola, até te alvo Cidadura, 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 irmão Cidadura, 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 irmão Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa E ele que vai apanhar E ele que vai apanhar Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Eu tô na minha casa e eu tô na minha casa Isso, mano, explica não, mas eu prometo que você não mora em mim O que eu sabe? Não sei Pegaram o pai, disse que sim, rapaz, tu vai Deixei Mata a cama, o bicho vai pegar, sabe, sabe? Deixei Tua tudo de fora, alguém vai roubar a casa Não sei Eu não parei nada, a maninha vai falar Ronaldo, seu filho da pu Ronaldo, seu filho da pu Ronaldo, seu filho da pu Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Vou ligar pro seu pai, Ronaldo Vou te navegar, liga da escola E o que vai apanhar? Oh! E o que vai apanhar? 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 O que vai apanhar? Tufa, viva, 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 viva! Obrigado.